O programa Doze em Ponto recebeu uma denúncia e o portal BR-74 vem logo conferir. Estamos na escola Joaquim Gomes de Araújo, escola da rede municipal. É que houve uma denúncia postada nas redes sociais de merenda estragada. Estou aqui ao lado da mãe da jovem que supostamente fez essa denúncia e veio aqui também conversar com a direção da escola, não é isso? Isso, vem sim. Porque eu cheguei do trabalho nesse instante e eu não estava sabendo de nada. Eu tenho uma filha de 10 anos que ela é um pouco meio esperta, esperta toda. Ela chegou em carreira e disse a mim, manhinha, quando chega, manhinha, Gervana, o que foi? Ela disse, olha, a Geana ligou para mim agora, disse que ela fosse na escola. O que foi que aconteceu? Ela disse, olha, manhinha, na escola se viram arroz, canja estragada, que tinha bicho na canja. E não foi só no meu prato, foi no prato de todos os alunos. E eu peguei, botei numa colher o bicho e levei lá no balcão da cozinha, onde a menina foi mostrar para o cozinheiro, que chama Alex, né? E eu fui assim, e o que foi que aconteceu? Ela disse, bicho na comida. Só que a gente falou e ninguém não escutou, eu fui e joguei no Facebook para sair, é verdade. Ela estuda na parte da manhã aqui na escola? Na parte da manhã, no quinto ano. Quinto ano. Quinto ano. Juntou as coleguinhas, fez a reclamação. E estuda para casa, ela disse que reclamou, mas ninguém deu ouvido a ela. Aí ela disse assim, já que estou achando que a gente está mentindo, eu vou jogar no Facebook que fique mais certo. Aí jogou no conselho, estava bagunçada, estava pronta. Aí só vim aqui na escola, nas carreiras, saber o que foi que aconteceu. Aí topei com Cristina, ela disse, mas Selma Geovã, vou para casa para saber se a gente está. Ela disse, mãe, vou tirar, porque acreditaram na gente agora. Por isso que eu estou aqui. Então, eu vou tirar, porque eu vou tirar, porque eu vou tirar aqui.